Olá, meu nome é Edival e eu sou editor do Estúdio Online. Hoje nós vamos fazer a continuação do meu exercício anterior, o Bouncing Ball. Dessa vez a gente vai fazer a bolinha quicando em direção ao horizonte, simulando o ambiente 3D. E vamos ver o recurso fundamental de animação que faltava, os Motion Arcs. Então gente, agora eu estou aqui com o Photoshop aberto, com a imagem da paisagem que eu vou usar para fazer a bolinha quicando em direção ao horizonte. Vou reduzir aqui um pouco o zoom, vou na ferramenta Pena, onde eu vou desenhar o caminho que a bola vai seguir ao quicar para o fundo. Então isso aqui é uma preparação para os Motion Arcs que eu vou aplicar na bolinha. Então eu vou começar aqui, a bolinha vai vir de fora do enquadramento. Clica para cá, Alt e clica na âncora para quebrar a curva. Faço outra curva. Dessa vez eu não uso o Alt porque eu quero a continuação da curva para que ela seja o mais suave possível. Quebro aqui. Aqui. Quebro. E aqui é a última. Aqui para fora. Agora eu vou mudar a ferramenta para a Direct Selection Tool, que é a setinha branca, para ajustar aqui esse desenho. Deixar ele mais conforme o movimento natural do Motion Arcs. Pronto. Agora eu vou salvar o arquivo. E abrir o After Effects. Vou criar aqui uma nova composição, com as dimensões de 1374 x 786, que são as dimensões da imagem que eu vou utilizar como fundo. 30 fps. 30 fps. Balancing 2. Aqui eu vou importar a imagem. Deixar editável. Essa camada na minha composição. Posso travar, porque eu não vou mexer nela agora. E o caminho que eu desenhei no Photoshop não é importado nesse processo. Então, eu tenho que importar dessa maneira. Com a seta preta. Clico nela de novo. Ctrl C. Aqui faltou ainda eu criar o objeto. A bolinha que vai aqui cá. Que é onde eu vou aplicar o caminho. O Motion Arc vetorial para que ela siga. Então, venho aqui com o botão direito. New. Shape Layer. Vou desenhar aqui um círculo. Não preciso de Stroke. Tá aqui. Vou chamar de bolinha. Agora, esse objeto assim, chapado 2D, não combina com o objetivo do exercício, que é fazer com que ela fique em direção ao fundo, simulando também a terceira dimensão. Então, eu vou aplicar aqui uma luz e sombra nela, para que ela fique com aspecto de esfera. Em Fill, clico na palavra Fill. Clico aqui em Gradiente Radial. Ele já aplica esse gradiente. E aqui, em Contents, na camada bolinha, eu posso transformar esse preenchimento, para ele ficar com o aspecto que eu quero. Então, Gradient Fill. Expando. E aqui eu tenho, no Edge, Gradient. Com azul. Azul mais claro. E na segunda cor. Azul médio. Vou trazer a segunda cor para o meio. E vou criar uma terceira cor, que vai ser a sombra. Azul escuro. É isso. Agora aqui eu tenho três cores. O azul claro, o médio e o escuro, para simular as luzes e sombras. Agora só falta eu mover a luz do centro para um canto. Deixar assim. Assim. Tá legal. Agora vamos ver o Anchor Point. Que está aqui. Para a base da bolinha. No caso, eu vou fazer o Squash and Stretch. Para amassar para baixo. Com o objeto criado, eu já posso colocar, dentro do objeto, aqueles arcos que eu desenhei no Photoshop com a ferramenta Pen. Esses arcos que vão orientar o movimento em arco dessa bolinha. Então, eu já tinha copiado. Vou aqui em Transform. Clico em Position e aperto CTRL V. Então, ele já colou aqui, ó. O desenho que eu fiz aqui no Photoshop. Só está um pouco deslocado. Selecionar todos os keyframes. E trazer para cá. A bolinha começa fora. Kika. E acaba lá no final. Editar aqui um pouco os arcos. Posso editar aqui individualmente. Deixar esses últimos dois arcos um pouco mais longos. Assim. Pronto. Então, agora aqui na animação, a bolinha já segue esse caminho. Aqui eu tenho que editar também. Esse movimento ficou um pouco estranho. Esse keyframe eu tenho que mover um pouco para cá. E alterar um pouco essa curvatura assim. Para ficar um pouco mais inclinada. Essa aqui também. Para ficar um movimento mais suave. Pronto. Agora eu vou fazê-la reduzindo de tamanho. Para simular a movimentação no eixo Z. Que é o eixo que dá profundidade. Então, aqui eu vou mexer na escala agora dela. Vou ligar a animação. Começa com 100%. E no final. Deixar aqui em 25%. Ok. Agora o timing. Ela tem que ir perdendo velocidade. Então, tem que afastar esses últimos keyframes. Aqui a distância dos keyframes está proporcional ao tamanho do arco. Só que como eles são keyframes automáticos. Devido ao ter colado o desenho vetorial no position da bolinha. Eu não consigo mexer neles individualmente. A não ser que eu clique neles. Para transformar em keyframes normais. Clique e arraste um pouco. E aí eu consigo alterar individualmente a posição de cada um deles. E o resultado é esse. A impressão é que devido à distância, ele vai naturalmente reduzindo a velocidade relativa. Então, aqui eu estou aplicando o timing. Para a animação ficar mais bem acabada. Então, esses são os motion arcs. A gente desenha o caminho. Nesse caso, são arcos. E eu desenhei no Photoshop. Mas poderia ter sido no Illustrator. Ou qualquer outro software de desenho vetorial. Peguei esse desenho vetorial. Copiei e colei no position do objeto. Para que ele siga esse caminho. É automático isso. E outra coisa que eu posso fazer aqui. É aplicar o squash and stretch. E o easing. Mas isso eu já expliquei no vídeo anterior. Quem não viu, eu sugiro que dê uma olhada. O link vai estar na descrição desse vídeo agora. E também no final desse vídeo. Legal. Agora vamos a alguns detalhes de acabamento. Essa bola aqui é uma esfera. Mas eu vou colocar um bitmap de uma bola mais realista. Então, eu vou importar aqui esse arquivo. Trazer para cá. Vou ajustar o tamanho dele. Dela. E a posição. Deixar aqui um pouquinho maior do que a esfera. Pouca coisa. Para tampar. Apesar de que eu posso também ocultar a bolinha original. Pronto. Agora nesse ponto aqui. Eu clico nesse botão. E arrasto para a bolinha. Para deixar a bolinha com o parent da bola PNG. Aí a bola segue a outra. Tanto na posição quanto na escala. Eu não preciso refazer a animação. Outro detalhe que eu posso colocar. É nesse finalzinho aqui. Eu vou criar uma máscara para ela ficar meio oculta aqui. No mato. Então. Eu vou criar uma máscara aqui. Criar uma nova camada. New shape layer. E vou desenhar a máscara aqui. Desenho uma máscara mais ou menos aqui. Não precisa ser muito. Exata. E a camada bola. Eu vou colocar aqui. Eu não estou vendo o track match aqui. Então eu tenho que clicar nesse botãozinho. E coloco. Como track match. A máscara. Só que aqui está invertido. Então eu tenho que. Aliás. Está normal. E eu tenho que colocar invertido. Alpha inverted. E aí chega aqui. Ela oculta. Só que aí aparece a bolinha original. Então eu vou precisar realmente tirar. Ela da visualização. Aí fica desse jeito. Quando ela chega aqui no final. Ela fica meio escondida aqui no mato. E aí quando ela para. Ela não fica aparecendo totalmente. E aí fica um pouco melhor o acabamento. Eu posso colocar um feather aqui nessa máscara. Para disfarçar um pouco a dureza das bordas. Aplicando um blur. Nessa forma. Nesse shape. Então eu venho aqui em effects. Blur. Gaussian blur. E aumentar aqui o blur. Blurness. É isso aí. E outra coisa que eu posso acrescentar também. Que dá bastante realismo. A cena. É a sombra. Então. Primeiro eu vou criar o objeto. Outro shape layer. Eu vou criar uma elipse. Mais ou menos desse tamanho aqui. Esse formato. Eu vou deixar ela preta. E vou aplicar um blur também nela. Então tá uma sombrinha aqui legal. Pronto. E agora eu vou fazer ela se deslocar junto com a bolinha. Daqui. Ligo aqui a posição. E também a escala que também vai ter que reduzir. Coloco na posição final. No timeline. Coloco a sombra aqui. E também altera a escala. Ligo o link novamente. Para ela reduzir proporcionalmente. Dessa forma a sombra acompanha a bolinha. Só que ela não acompanha embaixo. Indo embaixo como deveria. Porque a bolinha não vai de forma linear. Ela vai quicando. A sombra tem que ir linear. Mas ela tem que ir. De certa forma acelerando e desacelerando. Para acompanhar também. Essa diferença de velocidade horizontal. Da bolinha. Então isso aí eu preciso fazer manualmente. Aqui eu vejo os keyframes. Então. A cada keyframe da bolinha. Eu faço um ajuste manual. Da sombra. Aqui. Aqui. Mas seguindo a reta. Seguindo a linha reta. Vamos ver o resultado. Entre os keyframes da bolinha. Existe uma discrepância de velocidade. Então tem que regular isso também. Colocar aqui no meio. Regulo aqui. Aqui para cá. Vamos ver. Pronto. Já melhorou bastante. Ficou. Uma animação legal. Usando. Os princípios. Do. Motion arcs. E. Com o acabamento. Aqui da. Da máscara no final. E a sombra. Acompanhando. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver o vídeo. Com o exercício original. Que eu explico com mais detalhes. O easing. O timing. E o squash and stretch. É só clicar nesse botão. Que você vai direto para o vídeo. Do primeiro exercício. Um grande abraço. No seu nada a ver. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.